E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero que vocês curtam a gente. Vou gravar um pouquinho do nosso dia, né? A gente vai lá na Obra Max comprar tinta, né? A gente vai ver se tem alguma tinta em conta, né? A gente tem uma tinta em mente, qual é o nome da tinta? A tinta hiperbiliz... 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 Então, a gente vai lá atrás dessa tinta, como vocês sabem, a gente mora na comunidade E aqui, ela tem muita infiltração por baixo, né? Do solo, né, Daniel? Exatamente, que vem por baixo do solo, a gente comprou a casa, que a gente já sabia dessas condições, né? Não, mas a gente não vai comprar tinta porque, ó, tá parecendo um montão de mofo Mas sim pra poder evitar o mofo, entendeu? Vou filmar um pouquinho do nosso dia, espero muito que vocês curtam Já deixa o like, vamos embora pro vídeo, meus amores! E é isso aí, pessoal! A gente criança tá ali, ó, brincando Só brincando de quê? A gente vai lá rapidinho, é aqui na Avenida Brasil mesmo, a gente mora na Avenida Brasil A gente vai ali, pega o ônibus, vai lá rapidinho, depois volta E a gente só vai tá ainda brincando aqui, né? Exatamente Tá tudo bem com vocês? Uhum Tem que dar um ademon de tinta na cabeça da Sofia, gente, porque... Na cabeça não, no cabelo, né? Porque já tá ficando meio assim... gasta... é gasta? É, desgastado, porque a tinta sai quando eu lavo o cabelo Acabei de tomar um remédio, vitamina, né? Porque... E é isso, vambora pro vídeo! Olha, gente, ficou tudo limpinho aqui Só ali que não tá Então a gente vai comprar uma tinta que ela protege da água não entrar na parede Quanto entrar ou assim, a parede absorver a humildade pra dentro Como tá aqui, ó Tá vendo uma... cor diferente? Esse aqui tá mais vermelho porque é infiltração, eu acho Não sei, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou ver Eu vou quebrar essa parede toda só pra ver o que que tá acontecendo aqui Tá vendo? Que tem uma cor diferente que a outra Porque aqui tá úmido E aqui não Aumenta lá Botando as coisinhas das crianças, né? Pra eles poderem assistir Fui no banheiro também Isso, vambora Já chegamos aqui pra poder ir atrás da tinta, né? Vamos ver os valores, se tá em conta Mas a gente veio procurando uma tinta específica Que é pra antimofo, né? E que ela vai ter assim mais 30, 40 reais a mais, né, Danão? 50 reais a mais 50 reais a mais Mas que vai valer a pena, né? Isso porque a gente tem que ver atrás do guarda-roupa como que tá, né, Daniel? Vai ser muito importante passar essa tinta atrás do guarda-roupa Olha a tinta Aqui é a nossa corrida, que não é isso? Massa 60 reais Olha aquela tinta aí Lá na comunidade isso aqui tá 190 Aqui tá 170 Aqui tá 230 Lá tá 260 30 reais a mais Só que a gente quer ver Daquela Essa marca aqui, né? Que a gente tava vendo Só que daquele tambor diferente Que tá ali atrás 300 300 300 Ah, só que essa é de piso Então Bora lá Essa aqui lá tá 260 Aqui tá quase a mesma coisa Chegamos agora Comprou essa tinta aqui Tinha a opção de duas tintas, né? Mas a gente trouxe mais em conta E assim Que é de qualidade, né? Essa aqui foi 200 e quanto? 230 230 O Daniel trouxe lá da passarela Lá do ponto É pesado, irmão? É Não, o problema é que eu não levei um paninho pra botar aqui Se tivesse botado um paninho É pesado ela não é não É porque a gente pegou o Uber, né? O Uber não deixa aqui na porta de casa Como é comunidade, a gente não gosta E a gente vai almoçar As crianças estão aqui A gente comprou lixa, né? Pra botar ali Ó, compramos lixa Comprou quantas lixas, amor? Compramos cinco Cinco lixas Uma da mais grossinha Ó E uma da mais fininha Compramos também Um rolo, né? Um rolo novo Porque aqui tem dois rolos Não sei se você tá prestando Daniel, eu trouxe um rolo Só pra dar, não tinha um pincel Pra passar no cantinho Um pincel, né? E esse negócio aqui Que eu vou botar num ralo ali do banheiro E deu 286 Por que ela tinha batido 300? Olha, tem alguma desculpa Ah, tá É pesado Entendi Agora a gente vai almoçar Guardar isso aqui, né? Sofia botou aqui o almoço pra fora Que o Daniel preparou ontem Feijãozinho Tem o arroz Aí saiu daqui Depois do café da manhã Então tá assim Eu vou tirar ali rapidinho O negócio do ralo Pra eu poder ver se encaixa Tô aqui Tentando adaptar um negocinho Pra botar num ralo, né? Pra quando encher E Não entra água pra dentro de casa, né? Tem um negócio próprio, né? Que é um ralo antichente Mas sendo que É muito caro É de 200 e pouco 300 reais Fora o frete Dá 500 reais Isso do pequeno E o nosso ralo é do grande Então Eu tô tentando adaptar Um ralinho Pra poder A água não entrar, né? Pra não ir de casa O Daniel tá aqui organizando as coisas Pra poder pintar o quarto, né? Aqui tá O Henrique desorganizado O Isaac aqui brincando Com o carrinho do Murilo, né? Do Murilo esse carrinho Do neném É legal É Sim Eu fiz uma pinta E se você ir pra trás Ele vai pra trás É? E se você ir pra trás Ele vai pra trás Vai pra trás Uhum Olha como tá aqui, gente Ele já tirou o painel Vai pintar essa parede aqui Não sei se eu vou pintar essa aqui ou não Lógico que sim Vou ver Mostra o espaço aqui, tá vendo? Esse carrinho Até alguém quebra a bola Mãe Esse carrinho Até alguém quebra a bola Ah, que legal Aí, gente Eu tô aqui no banheiro Raspei muito, muito, muito Isso aqui Pra poder Dar no Pra poder dar no buraquinho ali do hall Tô esperando o Daniel vir Porque ele foi lá comprar A cola Consegui, mozinho? Consegui Quanto foi? 22 reais Gente, o Daniel comprou uma dessa aqui Grandona Tô brincando, mozinho 3 reais Eu já ia falar Daniel comprou uma dessa daqui Quando a gente foi botar a caixa d'água Lembra, né? Lembra Ele deu pro moço que fez É que eu não só pensei Que a gente poderia usar novamente Já que ele trabalha com isso Achei que ele poderia usar de novo É, mas de qualquer maneira A gente usa, né? Só que a gente ia reformar essa casa Tinti por titi Ponto por ponto E aí estamos Vai fazer o que agora? Eu ia te acompanhar pra você colar isso aí Só que ele falou que ele tá bem seco Não pode ter nem... Nem tá molhado lá Tem que secar mesmo Secar, secar pra colar E agora? Tu vai fazer o que? Agora a gente vai pintar a parede do quarto Sim, mas... Vai lavar? Vai fazer o que? Vou lavar ali Ah, vai lavar Já consertamos A gente terminou lá o ralo, gente Eu acho que tem uma rachadura lá Então vai ter que ser trocado O ralo todo Mas... Hum? Não, a caixinha A caixinha do ralo Vai ter que ser trocada toda Por quê? A gente botou o tampão, né? E a água tava vazando ainda Pelo algum buraquinho Alguma rachadura Deve ser rachadura, né? Aí tem que fazer a trocagem de tudo lá Então isso a gente vai deixar pra outra hora, né? Agora a gente vai pintar aqui O quarto O Daniel vai vir abrir aqui Vou usar o copinho Eu vou tocar as camisas Dá a camisa que eu possa sujar Acho que pode ser um copo maior, não? Uma garrafa Ah, boa ideia, meu amor Excelente ideia Uma garrafa aqui Acho que... Não sei se... Que você possui Não sei se... Isda? Ah, não sei se... O quê? O quê? Não sei se... 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 Uma... Stand laσιz neve... Não sei se... Então a cara... O que é isso? O Daniel foi pegar ovo pra poder mexer aqui. Parece um caldeirão. Essa bruxa. A bruxa do cabeção. Acredito que tá aí. Acho que não sei se soubesse. Se soubesse, alguém aí vai saber, né? Na tinta de cor. Acho que como é branco, acho que não precisa mexer, não. Não, vai que tem um de nível aí, sei lá. Não, a gente mistura a tinta porque a tinta de baixo que faz a... É, sei lá, que fica um... Acho que é baratinho que fica um nível diferente, né? A tinta desce e a água fica lá em cima? É. O óleo, sei lá. Tá bom, mozinho, vambora. Vamos pintar de rosa aqui? Tudo rosa, 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 toque rosa pra lá, rosa pra cá. Essa parede aqui eu vou pintar de rosa. Não, aquela ali, ó. Aquela ali eu vou pintar de rosa. Tudo branco e rosa ali. Amarela. Deixa aí dentro, vai que a gente precisa coisar. Deixa aí dentro. Então, deixa um pouquinho... Tá bom. Tá bem, vambora. Tento rosa. Tento rosa. Uma parede é... Colorida, né? Que é melhor que a gente... Gente, que nem quando a gente foi pintar ali a sala. Levou várias de mão, porque aquela da Paredex, né, Daniel? Ela não é muito boa pra poder tirar a tinta de baixo, né? Eu penso que ela é boa, só que existe uma melhor. Dá melhor. Ela é boa, mas tem uma melhor que aquela, entendeu? Que é essa aqui ou outras melhores que essa, mas é muito cara, né? Então o nosso orçamento só deu pra comprar essa, né? Vamos manobrar aqui. Já que ela vai ser a nossa área de distribuição. Vai usar essa roupa mesmo, meu amor? Não, essa aqui mesmo. Preciso sujar. É, essa aqui mesmo. Se perder. Vou pegar outra roupa então. Se dar um pouco... A tinta reação para meu irmão, meu irmão. Não, não, sem medo, sem medo não. Como é este? Não, meu irmão, seu irmão. É isso aqui mesmo. É ele no plano? Não, não, não é? É ele no plano. Olha, gente, que já tá terminando aqui Mais ou menos, né? Liguei o ventilador Pra poder secar mais rápido, né? A secagem é boa, né? Mas a gente tenta adiantar mais um pouquinho Já tá dando um ar diferente, tá vendo? Vocês brigaram tanto comigo Falaram tanto comigo Que era pra me pintar de branco ali Aquele lado vermelho, né? Que eu falei Eu pinto de branco Ou pinto da cor do tinta que tava aqui, né? Mas só tinha aquela tinta E eu também nem tinha comprado a tinta branca Porque já tinha acabado, né? Mas até melhor Que aquela tinta nem servia muito pra nada Essa daqui que é melhor E tem uma melhor que essa, né? Mas infelizmente O que deu pra comprar hoje é essa daqui Não, mas essa é melhor que a outra Não, tem uma melhor que essa daí, entendeu? E essa aí é melhor Ainda bem que eu não empintei aqui E não tinha comprado Porque essa aqui é melhor É melhor que essa aqui é melhor É melhor que essa aqui é melhor Eu vou pintar o tinta que eu quero pintar o tinta branco É, né? Mas você só quer pintar essa parede? É rosa Posso pintar minha casa toda de rosa? Até o cabelo da Sofia é rosa Estamos aqui concluindo a parede Já foi duas de mão Aí pita o teto Aí pita essa parede aqui também Ou não, né? O que você achou? Porque vamos pintar essa aqui de branco Essa aqui de branco Então a gente podia pintar essa no final Daria o contraste e pintaria no final Gente, a gente tá aqui ainda Vai dar não sei que hora Sete horas, né? Não Oito horas da noite A gente tá aqui ainda Estamos só uma parte do quarto Olha que Olha, gente Maravilhosa essa tinta Essa tinta, ela é qual, Daniel? Qual a marca? Uma Bilbao Tec Bilbao Tec Então, essa tinta Ela pinta boa Ela tem uma pintada boa, né? É uma textura boa É, ela tem uma textura boa Nenhuma camada Ela já fica branca E, ó Não tem nem muito tempo, ó Não tem muito tempo Que a gente pintou, ó Tá vendo? Não tem Começamos agora, quase agora, então Em dez minutos já secou, né, Daniel? Já secou rapidamente Agora a gente vai pintar essa parte aqui, tá vendo? Bebeu uma água, né, também Que tô com sede A gente não parou pra nada Daniel foi buscar a escada na mãe dele Pra gente poder ter o acesso lá na parte Dos cantinhos, né? Que lá, do delta E é isso Essa parede aqui eu vou pintar de rosa Vou tirar essa cortina Vou mostrar tudo pra vocês, gente Mas a casa tá ficando de cabeça pra baixo É normal, né? Quando tem algum tipo de obra Uma pintura, tá vendo? E ó o que passou aqui Duas demãos Se fosse só uma, ia ficar boa, cara Porque ela é muito boa, essa tinta Já botou um painel aqui Olha aqui, não sei se eu vou deixar isso aqui Nas coisas das crianças Provavelmente sim Vou ver ainda Só tiramos dali pra ter um espaço A gente vai beber uma água aqui Tá fazendo o que, mozinha? Um biscoitinho Ah, uns biscoitinhos Também vou tomar um danone Um todinho e um danone Não, um todinho e um biscoito Eu quero esse De morango aqui Eu quero que você come bem Ok, então vocês fome Quer isso aí? É Eu também Ok E você? Aquele o que? Todinho? A gente vai beber Tem todinho, tem suco Quer todinho? Pega todinho Você fome? Isso daqui Eu escutei você falando quase agora que tô com fome Eu escutei Decidi pintar essa parede aqui Deixar tudo branco Como vocês pediam Vou deixar só isso aqui de rosa E aí ! Tchau. Tchau. Gente, olha como tá ficando. Eu tô com o pincel ali pelas beiradinhas. O Daniel vai tirar ali a cortina. Porque eu vou pintar esse lado aqui de rosa. Enquanto ele fica aqui com a parede vermelha, eu vou ficar ali com o rosa. Pra poder adiantar. Pegar meus filhos. Ah, cuidado quando passar. Quer tirar? Não vai tirar, né? O quê? Bota pra isso, seu filho. Vai sair dentro, vai sair. Tem que ver, sabe? O outro pincel aqui. Vai tirar isso aqui? O quê? Não. Dá pra passar em volta? Sofia, bota ali em cima. Tira aquele brinquedo lá do Murilo. Ó, mãe! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto o Daniel tá pintando, eu vou tá ali naquela parede. O Daniel vai dar outro alemão aqui e passar ali, ó, os cantinhos. E aí, meu amor, como é que tá indo? Só que você tá ligando aqui. Você. Acabou aí? Acabou nesse lado. Você, terminou aí? Eu, do lado tá... Só preciso dar escada pra dar aquela pincelada ali naquela parte. Ficou aqui faltando um pouquinho ali. Nem parece que tava vermelha, né? Nem parece que tava amarela. Tentei passar o mais rente possível. Pra quando ela vir... Como é que tem que passar a fita isolante ali? Isolante não. Fita crepe. Pra fechar direitinho. Pra quem falta pintar. Ih, tem tinta pra caramba. Tem muita tinta. Só foi uma demão aqui, hein, gente? Tem muita tinta. A gente ficou pensando. Ao invés de passar a tinta branca, vamos passar logo a rosa. Vamos ver como é que fica. Né? E tá ficando lindo, ó. Mas acho que se deixasse o rosa e o vermelho... Lá vem Ayrton. Ayrton, lá vem pra reta. Lá vem pra reta pra final pra ganhar a bandeira da Ayrton Senna. Falta pouco. Duas curvas. Duas curvas pra lá, duas curvas pra cá. Ayrton Senna. Tá vindo na reta do Senna. Ayrton! 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 Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil. Andessa acabou de finalizar a parede. O que é que vocês acharam? Quem gostou, dá um like. Essa é a hora de dar um like. Todo esforço, todo trabalho, todo merecimento de forma de like. Quero ver esse vídeo bombar de like. E realmente, foi um trabalho árduo. Ela pegou a parede sozinha com um pincel. Porque a gente falou que se usasse aquele rodo ali, ele tem muita tita branca. Então o rosa não ia ficar 100% rosa. Mesmo se lavasse, ia contaminar com água. Então ela resolveu pintar com um pincel. E realmente, acabou de finalizar. Claro que ela vai dar uma demão em algum lugar. Que possa estar um pouquinho amarelinho aqui e ali. Mas tá aí o quarto, pessoal. Ei, irmãzinho, como é que tá a sensação? Fala aí. Falei. Fala aí um pouquinho pro pessoal. Fala. Só eu se realizando. Tô todo que nem uma bruxa. É, o sonho tá se realizando, né? Eu sempre queria ter o meu cantinho pra poder pintar do jeito que eu queria. Claro que o Daniel também, quando ele fizer, ele vai pintar alguma coisa do jeito que ele gosta, da cor que ele gosta. Bota só ali. Então eu gosto da cor rosa. Então se eu pudesse eu pintar na casa, eu tô de rosa. E é isso, gente. Fala. Toda suja. Pintei minha unha ontem. Ô, tu sujou a blusa toda? A blusa era branca? Ficou rosa? Ah. Tu vai usar aqui. É o tom de tinta aqui que sobrou tudo. Tu vai pintar lá fora. É, dá pra tampar. Tem a tampa aí. Como se fosse setenta reais de tinta ainda. Oitenta, né? Setenta reais um galão aí de... O que? Um litro de 800? É, tipo esse galão aí mesmo. Nossa. Tem muita coisa ali, pessoal. Ó. E a parede ficou perfeita, pessoal. Ficou perfeita. A gente pensou que ia passar o branco e depois passar o rosa, mas a pessoa não. Não. Ó, tem umas coisas que vão ver depois. Pequenos detalhes ali. Acho que como a tinta não foi manipulada com nenhuma outra tinta depois aí, né? Então é só questão de tá molhado e tá seco. Amanhã quando secar... Vai ficar o pano, vou passar aqui pelos... Precisar de uma mão. Eu vou terminar aqui. Essa parte aqui, que ainda tá faltando, né? Um pincel. E a parte de cima. Valeu? Passado. Ali em cima. E essa parte daqui do ar-condicionado. Já botei a cortina aqui. Primeiro passei um paninho, né? Pra poder tirar a poeira. Um paninho com cloro. Mas ela já tá aberta ainda. Mas olha como ficou o design. Disseparade. Daniel tá ali ainda terminando, retocando as coisinhas. Essa parte aqui tem que ser bom. Nossa, ficou muito lindo. Só falta atrás do guarda-roupa agora. Que vai ser outro dia. Um monte de desafio. Mas vamos conseguir, pessoal. Não. Sofia vai casar, Sofia? Quem? Eu sei. Ah, sim. Vou escolher. Vai escolher. Muito obrigado. Vamos saber. Você tá escutando ou não? É, essa aí vai embora assim. Vai escolher. Como se tivesse candidato. T'es candidato, Sofia? T'es candidato? T'es candidato? T'es candidato. T'es candidato. T'es candidato, hein? T'es candidato, Sofia? T'es candidato? T'es candidato. 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 Já estou aqui na organização do quarto Sofia está aqui Bota as coisinhas para o lugar Tira essa meia do chão O Daniel está ali Ele vai botar a pizza no fogo No forno Não quer dizer, né? Vai acrescentar queijo, Daniel? Queijo Só não tem guaraná, tem suco A intenção é fazer O Daniel vai preparar aqui A intenção nada mais é do que A gente beber suco Em vez de beber Pega o outro Esse aqui, o senhor Filipe, eu deixei na cama Para deixar tudo organizado aqui Vamos para nada bagunçado E aí, pessoal? É, foi borrido Foi puxado Mas conseguimos Mas a bagunçada A gente perdeu no ar A gente demorou mais Porque a gente estava tentando ajeitar o ralo, né? É O ralo E tem um fulhozinho aí Que a água está passando E a gente tem Guarda lá Tá furando onde a bolsa Guarda lá Na gaveta Onde eu boto as minhas coisas Deixa aqui Tem que lavar esses pratos Adquire esse martelo Da minha mãe Gente, está preparado para poder ver? Tchan, tchan, tchan Tchan Três Dois Um Já Eee Nossa, vou até chorar Caraca, como muda a tinta, cara Olha, gente Daniel, só tem que dar um jeito nesse negócio aqui, né? Caído Olha que lindo E essa cor ficou muito linda Olha Claro Eu não esperava Você adora o rosa? Aí, eu vou pintar aqui, ó Esse rosa, eu vou pintar aqui Essa cor ficou mais bonita que essa aqui Aí o rosa E a cozinha rosa Agora o rosa Então essa cara da Pantera É a cor de rosa Já esperou fazer a rosa? Não, não, não Olha, gente Que linda Olha como ficou Olha como ficou Fecha a porta aí, Sofia Para as outras pessoas veem o espelho O espelho ficou ali Olha que lindo De pouquinho em pouquinho, hein? De pouquinho em pouquinho Vamos mudando as coisinhas Por causa do jeito que a gente gosta Né, Sofia? Ó, tua derrota é mais Graças a Deus terminamos, né? E vou tomar um banho Para a gente poder comer A nossa pizza Espera aí, Sofia O resto da casa Eu não preciso nem mostrar, né? Porque está um desastre Mas Ficou muito bom Ficou muito bom É Aí eu vou pintar Com aquela tinta que sobrou rosa Sobrou bastante Então eu vou pintar aqui, ó Mas não agora Daniel botou aqui a pizza Ih, já está taturrando aqui, Daniel Eu vou tomar banho Daniel está tomando banho Eu vou tomar banho agora Minha roupa preparada Sofia e Zaca já dá tomada banho E é isso Bota aí, ó O sofá assim Sabe botar assim o sofá? Eu sei Arrasta o sofá aí Ah, Daniel comprou um guaraná também Está aqui? Está onde? A gente falou que estava Faz tempo, né? Que a gente não toma um guaraná A gente falou que ia ficar de Mudar a alimentação, né? Mas, infelizmente Hoje deu vontade, né? Ai, como está lindo a minha casa Ai, que lindo Esse rosa aqui da sala Tem que ficar igual do quarto, né? Olha que lindo Parece igual, né? Acho que tem igual Aí ficou muito lindo Ó, desse lado É rosa Aí vai para lá Para a beirada do quarto É tudo branco Para esse lado de cá Né, Daniel? É Aqui está ali o chin Vou tomar banho Que já está pronta a pizza Vamos comer pizza Que delícia O guaraná está aqui As crianças estão comendo Comida, né? Está lá na cozinha Porque eles não gostam De comer pizza Então eu como E Daniel também come E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo Já comenta, compartilha Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Só faltou ligar a minha Pisca, pisca Desliga a luz, Daniel Eu desliga Só um minuto Tem o Fixo Tem um Desliga E tem esse aqui Ó Que lindo Pena que a bateria Pode acabar em qualquer momento Ela desliga o O O flash, né? É Filma é Filma é Filma é É porque você também Deixou aberta E Ventilou bastante Com o ar O ar ligado Para puxar o ar daqui de dentro Ventilador E parece que foi tal casal É Só voltei para mostrar para vocês Isso aqui, gente O meu Pisca, pisca Acertei, ficou legal E é isso Tchau, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau